Agradecer a Deus pela saúde, meu pai, que eu orei tanto, que eu orei tanto, que eu orei tanto ao Senhor pela saúde do mundo, eu queria o mim dos animais, mas Deus está muito sustentando, é a vontade aqui, obrigada, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, com papel, com papel, com papel, com papel, com papel, que coisa linda, é, 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 Eterno é Valdo Alves